O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer E o meu poesia de cego você não pode ver Não pode ver que no meu mundo um troço qualquer morreu Um corte lento e profundo entre você e eu O nosso amor a gente enfrenta pra se distrair E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu Te vejo já não é mais tão bacana Quanto a semana passada Você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa Mas ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar, dança sem par Você podia ao menos me contar uma história romântica O nosso amor a gente enfrenta pra se distrair E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu